Quando eu tinha 12 anos, meu pai me obrigou a ir a um velório de um amigo dele que eu não conhecia. Quando chegamos lá, fiquei em um canto esperando a hora de ir embora, quando um homem se aproximou de mim e falou Aproveita a vida, garoto. Seja feliz. Eu não aproveitei. Passou a mão na minha cabeça e foi embora. Meu pai, antes de sair, me obrigou a me despedir da pessoa morta. Quando olhei no caixão, me assustei. Era o homem que conversou comigo no tempo em que fiquei no canto. Anos depois, descobri algo incrível que mudou minha vida. Aquele morto filho da mãe tinha um irmão gêmeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto